Em 1962, um grupo de pesquisadores norte-americanos reuniu um grupo de crianças para fazer um experimento. Eles escolheram um grupo de crianças que tinham alergia a uma determinada planta. E eles pegaram esse grupo de crianças e separaram em dois pequenos grupos, com 13 crianças para cada lado. No primeiro grupo de crianças que tinham alergia a determinada planta, eles chegaram nela e falaram Olha, nós vamos esfregar no seu braço a planta que você tem alergia, para ver a reação. Só que, nesse primeiro grupo, eles pegaram uma planta totalmente inofensiva e esfregaram no braço da criança, dizendo para a criança que a planta era ofensiva, que era a planta que a criança tinha alergia. E olha que coisa interessante aconteceu. Após esfregar a planta no braço das crianças, todas as 13 crianças realmente responderam aos sintomas com alergia. Elas tiveram realmente alergia. E aí, depois, eles foram fazer a pesquisa com o segundo grupo. No segundo grupo, eles chegaram para as crianças, no segundo grupo também tinha 13 crianças, eles chegaram para esse segundo grupo e falaram Olha, nós vamos esfregar no seu braço uma planta que você não tem alergia, é uma planta inofensiva para você. Só que, eles pegaram para esse segundo grupo e levaram realmente a planta que a criança tinha alergia. Eles pegaram, esfregaram no braço da criança a planta que ela realmente tinha alergia. Mas, como eles disseram que a planta era inofensiva, olha que coisa interessante aconteceu. Das 13 crianças, apenas duas apresentaram alergia. Ou seja, mesmo elas tendo alergia a determinada planta, apenas duas responderam com alergia. Nesse experimento, deixo uma coisa muito evidente, que aquilo que a gente acredita, realmente se torna verdade. No primeiro grupo, mesmo sendo uma planta inofensiva, todas as crianças responderam tendo sintomas da sua alergia. Já no segundo grupo, mesmo sendo a planta inofensiva, somente duas crianças responderam. Ou seja, elas responderam a alergia mais pelo que o pesquisador falou, do que realmente pela própria alergia. Isso nos deixa presente para uma coisa muito importante. Cuidado com aquilo que você acredita. Porque, muitas vezes, a coisa que você acha que acredita, nem acredita, nem existe de fato. Por exemplo, nós estamos vivendo no país agora, num momento de crise. E se você acreditar que a sua vida parou, não tem jeito, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem perspectiva. Realmente, meu amigo e minha amiga, você vai ficar sem perspectiva. Ao passo que, mesmo perante essas dificuldades, se você manter na sua mente que você vai passar por esse momento, que esse momento é transitório e que você vai chegar até os seus objetivos, realmente, você vai chegar até os seus objetivos. Todos nós estamos presentes no mesmo mundo. Mas, não sei se você já reparou como cada pessoa reage de forma diferente aos mesmos estímulos. Por exemplo, num momento de crise, tem pessoas que estão se desesperando, estão chorando, estão se lamentando, pararam porque perderam a fé. E já tem pessoas que continuam empreendendo, continuam lutando, continuam dando o seu melhor e acreditando em dias melhores. E aí, em qual grupo desses você pretende estar? Cuidado com as suas crenças, cuidado com aquilo que você acredita, porque eles podem definir o rumo da sua vida, das suas conquistas, eles podem definir quem você é. Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal para receber as atualizações e curte aí o nosso trabalho, para que a gente sinta ainda mais motivação para continuar fazendo esse trabalho para vocês. Tchau, tchau.